Fala pessoal, estamos aqui Henrique Larissa diretamente de Floripa no Zuki Motion Pool Party Convidando vocês para de 20 a 24 de abril lá no Infiel curtir com a gente, fazer shows, workshops e tudo mais Em Brasília hein, esperamos você esperando essa página Tá certo, um grande abraço e fique aí com a vibe aí Fala pessoal, Fala pessoal, Fala pessoal